A polícia foi informada de que a droga estaria sendo transportada através de uma denúncia anônima. O veículo foi abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes federais encontraram a droga no interior do carro. O acusado, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante pela polícia. Ele alegou ter comprado a droga em Goiânia para revender em Balsas, Maranhão. R$ 38 mil foi o valor pago pela pasta base de cocaína. Mas o que faz com que tantas pessoas se arrisquem dessa forma? Lucro é a palavra-chave. Com a venda desta pequena quantidade, neste caso, por exemplo, o acusado conseguiria, segundo a polícia, faturarem até 10 vezes o valor pago pela pasta base, cerca de R$ 300 mil. Mas, como o plano não deu certo, a droga e o veículo foram apreendidos e apresentados na delegacia da Polícia Federal. Já o acusado se encontra na casa de prisão provisória, à disposição da Justiça.